Oi? Oi. Desculpa ter vindo assim sem te avisar. É que eu tentei ligar no celular, mas ninguém atendeu. E como eu não tinha um número daqui, eu achei melhor ver se você tava bem. É, eu não sou muito chegado no celular e eu esqueci de deixar ligado. Poxa, que bom que você tá bem. É, eu tô sim. O corpo ainda dói um pouco, né? Mas... Nada que se compare ontem. E você? É, eu tô me recuperando. Chato é ter que ficar explicando esse machucado pra todo mundo. Ter que ficar contando aquela história do assalto. Você inventou que eram quantas pessoas mesmo? Quatro. É, eu tenho que lembrar pra não sair dizendo que eram sete, oito. Eu ainda não me conformo de ter te metido nessa história. Eu... Eu tava passando. Lembra? Eu me meti. Bom, já que você tá bem, eu tô indo então. Peraí, fica mais. Eu posso te dizer uma coisa? Ontem tinha tudo pra ter sido o pior dia da minha vida. Mas não foi. Porque você apareceu. Ele vai olhar para mim e sorrir, eu vou entender. E em um tempo, ele vai pegar minha mão. E mesmo que isso pareça absurdo, Eu sei que nós ambos não falamos. Oi, tudo bem? Você... Parece que tá mais animadinha, né? Desde a nossa última conversa. Não. Eu sou assim mesmo. Eu sou alegre. Alegre? É, eu sei. Tinha ouvido falar que você era assim, alegre. Autoconfiante demais, né? Chegava a ficar arrogante, às vezes. Se achava. E aí... Caía do cavalo. Não, não, desculpa. Não, essa não era você. Essa é a sua irmã, né? A outra que morreu. A Thaís. Ela não era assim? Se achava mais esperta do que os outros? Se media com gente que tinha mais bala na agulha que ela e... Morreu? Foi. Morreu de uma morte horrível. A sua irmã. Mas você é diferente. Você é uma moça boa. Uma moça obediente, né? Paula. Mas você sabe que a minha irmã me preocupa? Porque a gente como a Thaís, a gente pensa que desapareceu pra sempre e de repente parece que renasce. Aqui. Eu tenho um assunto com você só. Só um. Se não for pra falar da abertura da conta no exterior, eu não tenho mais nada pra falar com você. Nenhum assunto. Olha aqui. Tem esse assunto aqui também. O que é isso? Ouve. Cafetina, vai embora daqui. Nunca mais se atreva a aparecer na minha frente. Ai. Eu não sei que gravação é essa aqui. Pelo que eu tô vendo, você sai de dentro d'água com a cabeça meio desparafruzada, né? Mas eu sei o jeito da gente descobrir que gravação é essa. Essa não é a voz do Daniel? Por que a gente não pergunta pra ele o que que é isso? Por que a gente não pergunta pra ele o que que é isso?